Olá, estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. Uma boa novidade para quem planeja fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Será lançado nesta tarde pelo Ministério da Educação a Hora do Enem, uma plataforma online e um programa de TV para ajudar os estudantes a se prepararem para as provas. A repórter Daniela Almeida tem os detalhes desta nova ferramenta. Daniela? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. A plataforma Hora do Enem vai trazer dicas e conteúdos para os candidatos se prepararem bem para o exame que será realizado no fim do ano. O conteúdo na internet vai ser lançado hoje, às 15 horas, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. O plano de estudos da plataforma pode ser personalizado para que o candidato se prepare em ritmo próprio. E também haverá simulados online. O primeiro simulado online já está agendado para o dia 30 de abril e as inscrições já podem ser feitas pela internet. A TV Escola também vai produzir conteúdos para a plataforma com programas de TV, com entrevistas e resoluções comentadas das questões das edições anteriores deste exame. A plataforma também vai ter notícias diárias, dicas, aplicativos e materiais de apoio para que os candidatos tenham segurança na hora de fazer a prova do Enem de 2016. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação ou envie e-mail para horadoenem.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado, Daniela, pelas informações ao vivo. E a presidenta Dilma Rousseff visitou agora há pouco, em Brasília, o cargueiro KC-390 fabricado no Brasil pela Embraer. A aeronave funciona com o menor custo operacional e é capaz de executar várias missões. O modelo já está em fase de testes e a entrega para uso deve ocorrer no primeiro semestre de 2018. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Defesa Aldo Rebelo chegaram de helicóptero à base aérea de Brasília. A presidenta fez questão de conhecer o interior do KC-390, o novo avião cargueiro projetado pela Embraer em parceria com a Força Aérea Brasileira. A aeronave de transporte militar foi preparada para realizar operações de transporte de tropas e equipamentos, resgate e combate a incêndios florestais. Também pode ser usada para reabastecimento de helicópteros e caças de alto desempenho. O cargueiro está sendo fabricado pela Embraer com a participação da Argentina, Portugal e República Tcheca. O contrato prevê a aquisição de 28 aeronaves no valor de R$ 7,2 bilhões, gerando 8.500 empregos na fase de desenvolvimento. Ao final da visita, a presidenta conversou com jornalistas e voltou a falar sobre o risco de um rompimento da estrutura democrática no país. É impossível. Nenhum governo conseguirá governar o Brasil se não tiver um pacto pelo diálogo, pela estabilidade política. Se não se respeitarem as regras do jogo, porque a hora que você desrespeita uma regra do jogo, você desrespeita o próprio jogo democrático. É isso que está em questão. É por isso que é extremamente grave que, desde o início do meu segundo mandato, primeiro pediram recontagem de votos, depois falaram que as urnas tinham problema, fizeram auditoria nas urnas, não apareceu problema nenhum. Depois, sistematicamente, tentaram construir mecanismos para me tirar do governo. Como? Um é esse processo de impeachment com base nas chamadas pedaladas fiscais de 2015, que não foram julgadas pelo TCU nem pelo Congresso, foram apresentadas sexta-feira. A entrevista completa, concedida pela presidenta Dilma Rousseff na Base Aérea de Brasília, você assiste a seguir na nossa programação. E a defesa da presidenta Dilma Rousseff foi apresentada ontem à Comissão da Câmara dos Deputados, que analisa o pedido de impedimento dela. O advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, apontou vários vícios no processo. Disse que o pedido de impedimento é inconstitucional e, portanto, deve ser anulado. O ministro da AGU lembrou também que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, agiu por vingança ao abrir o processo contra a presidenta Dilma. A Constituição deixa claro que os atos que podem qualificar o crime de responsabilidade devem ser praticados diretamente pelo presidente da República. O texto é claro. E a Constituição não tem palavras inúteis. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. Atos do presidente da República. Atos que não sejam atribuídos a ele. Atos que não decorram do exercício da sua competência direta. Atos que não sejam diretamente advindos da sua ação administrativa. Não qualificam impeachment. Portanto, para que possamos ter a possibilidade de um crime de responsabilidade, é necessário que tenhamos um ato do presidente da República. É o que diz a Constituição. Se desagrada alguém, que se mude a Constituição. Não é o que está dito. Impeachment é golpe? Senhores deputados, senhoras deputadas. Pode ser ou não. É fato que o impeachment está na Constituição. E se todos esses pressupostos forem atendidos e a lei for atendida, pois bem, o impeachment não será golpe. Será uma situação extraordinária, excepcionalíssima. Mas, se esses pressupostos não forem atendidos. Se não houver um atentado à Constituição. Se não houver ato imputável ao presidente. Se não for uma ação dolosa. Se ela não for tipificada. A tentativa de impeachment é golpe de Estado, sim. A decisão do presidente Eduardo Cunha não visou, na abertura desse impeachment, o cumprimento da Constituição. Não era esta a sua intenção. Não foi esta, objetivamente, a sua finalidade. Os fatos ficaram claros. Os fatos foram evidenciados. Sua Excelência, o presidente Eduardo Cunha, usou da sua competência para fazer uma vingança e uma retaliação ao chefe do Executivo. Porque esta se recusara a garantir no Conselho de Ética, ao qual ele estava submetido, os votos que o seu partido poderia lhe dar para que ele não pudesse ser processado naquele momento. E começou o prazo para o contribuinte com receitas e bens no exterior colocar em dia a situação com a Receita Federal. O prazo para aderir ao programa vai até 31 de outubro. A declaração de regularização cambial e tributária é para regularizar recursos e bens enviados ou mantidos no exterior que não tenham sido declarados ou que tenham sido declarados de forma incorreta. Ela é opcional, mas, segundo a Receita Federal, é uma oportunidade para o contribuinte estar em dia com o fisco. Por exemplo, uma obra que foi executada no exterior e você, ao invés de tributar esses recursos aqui no país, abriu uma conta lá no exterior, não comunicou ao fisco, esses recursos ficaram por lá. Então, essas são atividades lícitas, né? Elas existem no nosso país, atividade de engenharia, de publicidade, etc. O que ocorreu foi que o valor recebido por essas pessoas não foi declarado ao fisco, né? O que vai ser regularizado deve ter origem legal no Brasil. Duas taxas devem ser pagas no ato de regularização. 15% de imposto de renda e 15% de multa. Elas vão ser cobradas sobre o valor total a ser regularizado. No caso de valores de até 10 mil reais por pessoa, existe a multa de 15%. O contribuinte que participar do programa ainda fica isento de outras penalidades, inclusive responder por evasão de divisas e sonegação fiscal. Mas não impede que no futuro, caso surjam indícios de origem ilegal dos recursos, o contribuinte seja retirado do programa e responda à justiça. Regularizar recursos mantidos no exterior é uma experiência que já foi colocada em prática, por exemplo, pela Argentina, Turquia e Itália, com resultados positivos para os cofres públicos. Aqui no Brasil, a expectativa é a mesma. Esta medida faz parte do ajuste fiscal proposto pelo governo e aprovado pelo Congresso no ano passado. Segundo a Receita Federal, a expectativa é de que pelo menos 110 bilhões de reais sejam repatriados ao Brasil. E a arrecadação com a cobrança de multas e impostos chegue a 35 bilhões de reais. O formulário para aderir ao Programa de Regularização de Bens no Exterior está na página da Receita Federal na internet. Estas foram as informações do Poder Executivo Federal. Nós voltamos ao meio-dia com outras notícias. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. E continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.